Oi meninas, mais um vídeo aqui para o nosso canal e o vídeo de hoje eu vou mostrar a rotina da manhã da Baby Pietra Ela acabou de acordar aqui, então eu vou tirar aqui a cobertinha dela E ela tirou o sapatinho aqui E agora eu vou preparar o banho E a roupinha dela para poder dar banho na Pietra Bom, agora eu vou pegar aqui o lencinho, a caldinha da Baby Pietra e também a pomadinha e o sabonete e o shampoo Então eu vou pegar essas coisinhas para preparar o banho dela Peguei aqui também, gente, a toalhinha da Baby Pietra e agora eu vou tirar a roupinha dela E aí Bom, gente, eu já preparei aqui a banheira para dar banho na Pietra Agora eu vou colocar a água agora Agora eu vou colocar um pouquinho de sabonete aqui dentro da água A água da Baby já está aqui, agora eu vou colocar ela aqui Lavar a mãozinha Lavar a mãozinha Meninas, a Baby Pietra está aqui e eu deixo o brinquedinho aqui para ela estar brincando E agora eu vou enxugar ela para ela vestir a roupinha Banho tomado, agora eu vou trocar ela para ela tomar o leitinho dela E aqui, meninas, esse vestido Só que eu acho que vai ficar um pouquinho grande para ela Deixa eu pegar aqui, olha Olha como ele é lindo Ele é rosa E tem esse desenho de um coelhinho Super fofinho E tem esse babado E ele é assim atrás, olha Super fofo Então eu vou estar vestindo na Pietra E vamos ver como para ficar Essa piarinha aqui Rosa Olha que linda Vou estar colocando essa aqui Vou começar a trocar a Baby Pietra E primeiro eu vou passar a pomadinha nela Deixa eu abrir aqui E eu coloquei ali a pomada E agora eu vou vestir a fraldinha dela E, meninas, olha Esse livrinho aqui está aqui É das Babies E ele é bem legal Ele pode levar para a água Então é super legal Depois eu vou estar gravando As Babies Vendo esse livrinho Então eu vou deixar aqui No cantinho E vou vestir a fraldinha aqui da Baby E vou vestir essa calcinha aqui Olha que linda É uma calcinha rosa Rosa não, gente Amarela Amarela Super fofinha Então eu vou estar vestindo aqui na Pietra E agora vamos vestir o vestido, né Vamos ver como é que vai ficá-la Acho que vai ficar muito grande Mas como é que vai ficar bem legal Mas como a Pietra é bem menor As roupinhas ficam muito grandes Aí quando eu terminar aqui Eu vou pegar o leitinho dela Para ela tomar O Baby Gael, gente Está dormindo ainda Eu acho que daqui a pouco Ele acorda e eu tenho que cuidar dele também Por aqui Agora eu vou pentear o cabelinho dela Peguei aqui a escovinha do Baby Gael Vamos colocar aqui a escovinha do Baby Gael Vamos colocar aqui a escovinha do Baby Gael Então vai ali pegar um Sapatinho bem lindo Vou escolher Vou ver qual que eu pego E mostro para você Peguei, meninas Essa menina aqui dela Que é muito linda Olha Tem esse pompom Não sei o que é E eu acho super fofinho Então eu vou estar colocando na Baby Pronto, gente Já arrumei a Pietri Olha como ela ficou linda Eu gostei, gente Ficou grande o vestidinho Mas ficou muito fofo Sério, eu amei muito Eu achei super fofinho Acho que ela ficou linda E agora eu vou deixar ela brincando aqui Espera aí Gente, eu coloquei ela aqui sentadinha E agora eu vou pegar o leitinho dela E por enquanto Vou pegar Vou deixar ela brincando aqui Com esses brinquedinhos Olha que lindo ele Tem esse pintinho Eu acho que é um cavalinho E um porquinho Ela brincando aqui Olha a Pietra Eu vou deixar ela brincando aqui E vou pegar o leitinho Toma Meu amor Agora vamos tomar o leitinho Deixa eu pegar aqui o brinquedinho Peguei aqui, gente O leite dela Toma o leitinho Toma Pronto, meninas Essa beipeta Já tomou o leitinho dela Aí agora, gente Eu vou colocar aqui A chupetinha dela Aqui Eu acho que eu vou passear com ela Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri